Meus amigos, o José Manuel Coelho, aqui junto à Procuradoria-Geral da República, onde está o Sr. Procurador-Geral Pinto Monteiro, no contacto aqui com mais um caso de corrupção neste país. Este casal que está aqui é o Sr. Florentino de Zampaio de Fonseca Beija. E a esposa é a dona Flora de Jesus de Fonseca Beija. Estes senhores foram escolhidos nos seus bães há 14 anos. Há 15 anos, precisamente. No dia 7 de lunes de 1964, eles foram alto de uma mega burla. Quem é que fez a burla? Foi o irmão do Sr. Florentino, que é o juiz do Tribunal da Relação, Rogério Sampaio Beija. E o notário, este senhor também tem um irmão, que é o notário, Vítor Sampaio Beija. Estes dois senhores, que são irmãos daquilo que eu estou florindo, fizeram uma grande burla, deram-o como burro, arranjaram a certidão de óbito e declararam o próprio irmão como burro. E roubaram todos os bães. Este senhor era um industrial de vidro e de espelhos. Ele tinha uma empresa, portanto, em Santiago do Passeio, que era a empresa de espelhos núcleos. A fábrica de espelhos núcleos. Era a fábrica de espelhos núcleos. A empresa dedicava-se ao fábrico de vidro e à confeção de espelhos. Esse senhor foi roubado pelo próprio irmão, que atualmente é juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, que é o senhor juiz Rogério Sampaio Beija. Isso mesmo. E o irmão dele, que é notário, Vítor Sampaio Beija, que foi o que forjou, digamos, as certidões de óbito falsas. Acontece que o senhor está vivo. Ele é dado como morto e abatido no rolo dos vivos. Os irmãos roubaram os bães do senhor. E o senhor é dado como morto há 15 anos. E ele está aqui, na Procuradoria Geral da República, há 16 anos a protestar. O próprio irmão já mandou a polícia em cima dele, ou agredido. Ou agredido. E partiram-lhe nos braços. Partiram-lhe um braço. A própria polícia veio agredir. E este senhor, este casal, clama por justiça há cerca de 15 anos. E essa justiça não está mais para a resposta. Porque a justiça deste país está podre. Os juízes nos tribunais da relação, a maioria estão corruptos. Nós, na Madeira, já temos desconfiança. Porque quando o Guilherme Silva, o vigarista, deputado da Assembleia da República, e vice-presidente da Assembleia da República, ele é muito amigo destes juízes no Tribunal da Relação, destes juízes por longe. estes juízes fascistas. E então, aquilo é um recuo de fascistas. É um recuo de fascistas, digamos, o Tribunal da Relação de Lisboa. Porque a magistratura em Portugal nunca foi saneada depois do 25 de Abrigo. Os mesmos juízes que havia no tempo do Salazar, prendiam os democratas, prendiam os comunistas, prendiam os antifascistas, que estavam aliados ao PIC, que batiam os presos à vista deles, estes juízes nunca foram saneados da magistratura, reformaram-se com grandes mordomias. Essa canalha que envergonha a justiça portuguesa, tem que ser corruída com armas na mão destes tribunais. Temos aqui um caso paradigmático, que é o Sr. Florindo, foi roubado em todos os seus bais, pelo próprio irmão, que é juiz do Tribunal da Relação. E não aconteceu nada a esse senhor. E esse Sr. Juiz Rogério Sampaio Ibeja, que é do Tribunal da Relação, que roubou o próprio irmão, ele está em funções. Está no Tribunal da Relação de Lisboa. Ninguém lhe faz nada. Ele é muito amigo. Já vai empreender a gente, não é? Ele é muito amigo, esse senhor é muito amigo do Procurador-Geral da República, do Sr. Pinto Linteiro. De maneira que a magistratura portuguesa está a poder. Mas os portugueses são os juízes. E eu, aqui em Portugal, adiante de tudo Portugal, esta pouca vergonha tem que acabar. Nós não devemos permitir que o 25 de abril ainda não tenha chegado à justiça. Que os juízes corruptos deste país nunca sofreram arranhão, nunca foram saneados. E estão instalados ao mais alto nível na Procuradoria-Geral da República, apoiando magistrados corruptos do Ministério Público. Estão ao mais alto nível nos tribunais da relação, no Conselho Superior da Magistratura. Aqui temos um juiz desembargador do Tribunal da Relação, que esse Sr. Florim, de Sampaio, Fonseca e Beja, roubou o próprio irmão, que está aqui presente, roubou o próprio irmão, e ele é dado como morto e perdeu todos os seus bens. E ele, e um cidadão, praticamente não existe. Tem a ser tão dóbrio. Já foi morto. É dado como morto. Foi abatido do registro de um juízo em Portugal e é dado como morto. E o irmão dele roubou-lhe todos os bens e continuou a solto, meus amigos. De maneira que a justiça é a justiça que envergonha o Portugal de Abrilho. E nós temos que fazer o 25 de Abrilho, chegar à justiça e correr como estes ladrões todas as mais altas instâncias da justiça em Portugal.